Olá, sou o professor Roberto Moraes, do curso de Tecnologia em Logística. O que está acontecendo em logística? Logística, nesses últimos anos, vem se tornando uma área cada vez mais estratégica dentro das organizações, dos mais diversos tipos de organizações. E hoje, logística é uma área que vem acompanhando muito todo o avanço tecnológico. E o profissional de logística hoje é um profissional estratégico, de planejamento e que se utiliza muito de tecnologia. Então, hoje nós temos realidade aumentada, toda a questão de ferramentas computacionais, incluindo a questão do uso de inteligência artificial, de machine learning e de outras ferramentas que vão trazer a melhoria dos diversos processos de logística. Há uma carência no mercado. É uma área que, dentre todas as áreas da economia brasileira, ela vem crescendo muito, exatamente porque estamos ainda numa situação onde a estrutura logística do Brasil está um tanto limitada. Então, é necessário a existência de profissionais que consigam melhorar os processos e consigam ampliar todas essas operações logísticas. E quando a gente fala das operações, não só dentro das próprias empresas, mas existem grandes projetos em infraestruturas, em portos, aeroportos, projetos de ferrovias que vão demandar a necessidade desses profissionais e que vão trabalhar dentro de um ambiente tecnológico e estratégico, ou seja, com uma visão de longo prazo. É isso. Espero ter contribuído para a sua visão a respeito de logística. Muito obrigado.